Música Você cometeu um engano, aqui não existe nenhuma Diana, e muito menos Lady Eu sou uma pessoa de confiança da família, por isso que eles me mandaram vir até sua casa Mando a Lery completar 18 anos, eu fiquei responsável por cuidar e administrar Todos os bens agora são da Lery, eu preciso levá-la até a casa que é dela por direito Como eu posso ter certeza que é verdade? Se eu tivesse más intenções, algum mal já teria feito, já que tudo está ao meu alcance Hoje contarei a ela sobre a história de sua família, pois ela precisa estar ciente antes de fazer algo Sua fortuna Tudo bem, eu vou chamar ela, mas espero que esteja falando a verdade Com toda a minha honra, demonstro lealdade e principalmente a verdade Tudo bem, já entendi, não precisa se curvar Só um minuto Bom dia, Lery Dina, feliz aniversário Moço, não precisa se curvar, eu nem sou uma Lady Ainda não recebeu o título, nem a herança, mas ainda sim é uma Lady Ô, senhorita Lely, esse cara não bate bem da cabeça ou é impressão minha? Vamos logo para sua casa, tenho muitas coisas para a gente resolver Eu nem sabia que eu tinha casa Você ainda quer saber sobre seus pais, certo? Vamos logo para sua casa, lá a senhorita saberá de tudo Essa casa é linda, como ela pode me pertencer? Essa daqui é apenas uma das casas que seus pais deixaram para você Mas, meus pais me abandonaram Não tem sentido eles me deixarem tudo isso Você ainda não contou a ela? Seria melhor contar quando ela chegasse aos 18 anos Seus pais não te abandonaram, e sim garantiram sua vida Mas acabaram morrendo Não só eles, como toda sua família Houve uma grande perseguição contra eles Qual o motivo da perseguição? Meus pais sempre foram boas pessoas Por isso mesmo, sua família sempre foi uma família boa Sempre ajudava quem precisava Ainda estava envolvida com a economia do país Lutava pelos mais pobres Prezava a paz Ainda tinham boas condições Isso não é invejável Mas todas as mortes que foram causadas à sua família Partiu da família Olim E agora está no governo E só traz destruição A pobreza só aumenta, a fome só aumenta e etc E o único ser humano aqui nesse país que pode acabar com isso tudo É você Você é a única pessoa que sobreviveu da família Seja a única herdeira de tudo Mas como eu posso acabar com isso? Se eu sou só uma garota de 18 anos fraca A senhorita por enquanto é fraca Logo logo se tornará forte Mas por enquanto ninguém pode saber que você é a Lady Dina A senhorita decide salvar a vida das pessoas desse país Ou garantir a sua Eu irei lutar igualmente como meus pais Que a vitória venha a ser da Lady Dina Mas isso pode ser muito perigoso Eu me comprometo com esse risco Por favor, mostre-nos a casa Eu quero me adaptar a esse estilo de vida o mais rápido possível Siga-me Esse é o seu quarto, Diana Seu guarda-roupa já está com roupas Espero que o tamanho seja bom O quarto da senhorita Lilian Já tem roupas do guarda-roupa Qualquer coisa sobre o tamanho me avise Essas são as empregadas da casa Não se preocupe que elas também são de confiança Por favor, sirvam algo para elas Não sigam, senhoritas Ai, eu tô tão cheia Vamos ver que tipo de roupa tem no meu guarda-roupa Eu devo estar linda Será que eu tenho pijama? Ai, bateu sono Senhorita, por favor, acorde Temos um compromisso Bom dia Bom dia Se trocar para o treino de hoje Certo Bom dia Bom dia Um problema ocorreu? Eu estou com medo que a Diana se machuque Essa família é muito perigosa Ai, não precisa se preocupar A Diana receberá a aula de defesa Eu ficarei vigiando Aqui estou Diga-me Sabe lutar? Não Todos os dias teremos aula de bons modos e luta Você tem que mudar esse seu jeito Você é muito inocente Você tem que ser fria Ontem eu contei a história da sua família e você nem questionou Você apenas confiou em mim Você apenas confiou em um estranho Pense antes de agir Quanto mais cega e mais fria Mais sucesso você terá Bom Eu pensava que os treinos eram fáceis e logo de cara eu iria aprender Adivinha Me enganei Era muito complicado E além do mais eu teria que treinar bons modos, luta e a minha personalidade Era praticamente impossível Uh-huh Um... Um... Bom, eu sempre fui bem determinada. Então depois de um tempo eu já estava evoluindo bastante. Antes eu tinha que reconhecer que eu era péssima. Mas mesmo com a minha evolução enorme, eu ainda não era o suficiente. E ainda era... fraca. Pode melhorar mais. Pode melhorar. Está muito melhor. Mas pode melhorar. Depois de um tempo, meu esforço foi finalmente reconhecido. E eu já estava pronta. Perfeito. Você está pronta. Agora só falta o último teste. Você está realmente pronta. Amanhã às sete esteja pronta. Pois... já vamos dar início ao nosso plano. Agora pode descansar. Obrigada. Por que está tão pensativa? Eu estou com medo de fracassar e acabar colocando outras vidas em jogo. Eu não concordo com você se arriscar tanto assim. Mas as outras vidas já estão em jogo. Pessoas estão passando fome e coisa pior. Compre comida e distribua junto com as funcionárias da casa pela cidade. Eu pago os custos. Mas eles ficariam muito cansados e depois ainda teriam que trabalhar. Contrate uma estagiária. Estou muito orgulhosa de você. Vamos. Por que estamos de frente a um prédio? É ali onde você vai trabalhar. Falsifiquei documentos. Para você trabalhar lá e a casa da família Lin. Você vai se tornar de confiança para eles. E depois a fazer com que cada um não queira mais. Seus direitos e assim deixe o governo e a família. Se você fizer isso, terá sucesso. Entendido? Sim. Você irá trabalhar lá como babá das crianças. Em pouco tempo, eu já estava praticamente fazendo parte da família. Mas eu não estava feliz. A maldade daquela família era muito grande. Até as próprias crianças estavam aprendendo esses costumes. Ai, eu só queria que aquela situação acabasse logo. Que porcaria. Eu não posso fazer nada na minha vida porque é besteira. Ai, que raiva. Se eu soubesse que seria assim, já teria saído dessa porcaria. E ter ido para a Bahamas. Senhora, desculpa me intrometer, mas a senhora já tem um pouco mais de idade e precisa aproveitar. E se a senhora quisesse sair daqui ou não quiser ficar com a sua família, a senhora pode. Já que é o membro mais rico da família. Você tem razão. Se ela sair, será mais fácil para o resto desistir. A família Olin era bem controladora. Qualquer passo em falso, você já estava fora da família. Como assim? Se eles não concordassem, haveria uma votação familiar e você seria expulso. Perderia todos os direitos da família e todos os tipos de benefícios. Você era controlado em tudo e nem todos concordavam com isso. E enquanto alguns membros da família eram expulsos ou saiam, a situação do país melhorava. E a revolta da população era cada vez mais frequente. Então, o governo e a família estavam cada vez mais fracos. E o seu poder era quase inexistente. E então, o inacreditável aconteceu. Hoje eu peço renúncia ao meu cargo. E com a votação, eu ganhei. Muito obrigada a todos! A vitória da noite da Yuna!